Mais uma dica para você, ditadura militar em 3 minutos, vamos ver se a gente consegue. Golpe militar 1964, deposição do João Goulart, uma ação coordenada de civis e militares, coloca fim à democracia populista que havia se iniciado em 1946. É o golpe civil militar de 31 de março. Em seguida, nós vamos ter 21 anos de regime militar, na realidade, regime civil militar. Dividimos o regime em 3 momentos. De 1964 a 1968, com a gradativa eliminação do Estado de Direito através dos atos institucionais, é um período de liberdade, mas sem democracia. A partir de 13 de dezembro de 1968, com a AI-5, inicia-se o período dos anos de chumbo, o período da ditadura escancarada, com censura, repressão, luta armada. Temos também, a partir de 1977 e até 1985, o chamado período de abertura política. Na economia, inicialmente, nós temos um processo de crescimento do bolo para depois dividir. O chamado milagre brasileiro, que gerou uma concentração de renda e descambou num processo inflacionário sem controle. Na política, gradativamente, como já disse, o Estado de Direito foi sendo eliminado. Inicialmente, com a cassação de políticos, com a suspensão de eleições diretas e a implantação de um bipartidarismo. Com o cenário da crise econômica na década de 70, o desgaste do regime se torna claro, principalmente perante a classe média. Mesmo em face a grandes obras, obras faraônicas, mesmo com o sucesso nos esportes, com a conquista da Copa em 70, campeonato mundial de Fórmula 1 em 72, nada disso segurou a aprovação do regime, principalmente quando a economia começou a fazer água de vez. A abertura política foi lenta, gradual e segura. Em 1979, a lei de anistia. Em 1982, eleições diretas para governadores. Em 1984, campanha da direta já, que não passou no Congresso. Votaram 22 votos. Então, em 1985, tivemos o colégio eleitoral, onde foi eleito o senhor Tancredo de Almeida Neves, tendo como vice o José Sarney. Na véspera da posse, ele adoece, não pode tomar posse, são 38 dias de agonia, quando ele morre em 21 de abril de 1985, e quem toma posse e se torna o presidente da redemocratização é o senhor José Sarney. É isso, ditadura militar em 3 minutos para você. Um grande abraço, excelentes provas para você. Um grande abraço, excelentes provas para você.